Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí, galera? Tubarão na área trazendo para vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, saiu uma atualização aqui. Vamos ver o que tem nessa atualização aqui. Quais são as novidades aqui? Vamos ler mais aqui. A gente estava esperando a atualização. Eu pensei que não ia ter atualização essa semana, mas veio aqui. Novidades. Atualizamos o evento com o navio naufragado. Agora você pode pegar a carga dele e conseguir lidar com a situação. Galera, o que pode ser isso aí? Deixa no comentário o que vocês acham aí. Eu trouxe rapidão aqui, primeira mão para vocês. Já vou postar esse vídeo aqui, correndo aqui, galera. Vou colocar aqui para atualizar aqui. Vou postar correndo aqui para vocês e depois eu vou entrar no jogo para ver se aparece um navio para mim. E vamos ver como é que vai ser. Se vai ser um evento mais difícil, né? Porque você lidar com a situação significa o quê? A gente não é capaz, Kefir? Nós somos capazes sim. Quem curte o canal do Tubarão aqui, deixa o like e bota hashtag aquiacarnedepescoço. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí da novidade que eu estou trazendo em primeira mão para vocês. E vamos todo mundo atualizar o jogo.